A seguir a nossa emissão, hoje tem sido um daqueles dias em que o tempo não se decide, oscilando entre chuva e céu nublado. Como tal, é provável que durante a partida caiam alguns aguaceiros, mas isso não irá demover estes adeptos, pois ambas as claques são conhecidas pelo apoio constante, incessante, que dão às respectivas equipas. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. Salta para encontrar a bola. Ui, que perigo. Nelson Oliveira mostrou que pode causar muito perigo nestas situações. É preciso mais atenção da defesa para fechar os espaços. Grujic. Vira o jogo mais à esquerda. Galeno. Pipi. Pipi. Foi por uma unha negra. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem no remate. Podia ter feito o golo. João Mário. E sai um passe longo lá para a frente. Wendel. Passe longo lá para a frente. Galeno. Tem espaço para arrematar. Joga para diante. Não. E a bola é lhe roubada. Galeno. Pode arrematar. Vai tentar o tiro. Uma defesa muito complicada. Acho que ninguém acreditava que o guarda-redes conseguia defender esta bola. Foi uma grande defesa. Vai por ali fora com tudo. Excelente controle de bola. Tem espaço para o golo e entrar. Pode lançar o contra-ataque. Pode ser perigoso. Combinam muito bem. O intervalo já espreita. E não há como desatar este nulo no resultado. Pipi. Deixou o colado a Galvado. Penham a partir de agora. Ainda não perderam nada. Salta para encontrar a bola. Ui, que perigo. Nelson Oliveira. Mostrou que pode causar muito perigo nestas situações. É preciso mais atenção da defesa para fechar os espaços. Grujic. Vira o jogo mais à esquerda. Galeno. Pipi. Pipi. Foi por uma unha negra. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem no remate. Podia ter feito o golo. João Mário. E sai um passe longo lá para a frente. Wendel. Passe longo lá para a frente. Galeno. Tem espaço para arrematar. Joga para diante. Não. E a bola é lhe roubada. Galeno. Pode remate. Vai tentar o tiro. Uma defesa muito complicada. Acho que ninguém acreditava que o guarda-redes conseguia defender esta bola. Foi uma grande defesa. Vai por ali fora com tudo. Excelente controle de bola. Tem espaço para o golo e entrar. Pode lançar o contra-ataque. Pode ser perigoso. Apenham a partir de agora. Ainda não perderam nada. Salta para encontrar a bola. Ui. Que perigo. Nelson Oliveira. Mostrou que pode causar muito perigo nestas situações. É preciso mais atenção da defesa para fechar os espaços. Vira o jogo mais à esquerda. Galeno. P.P. P.P. Foi por uma unha negra. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem no remate. Podia ter feito o golo. João Mário. E sai um passe longo lá para a frente. Wendel. Passe longo lá para a frente. Galeno. Tem espaço para arrematar. Joga para diante. Não. E a bola é lhe roubada. Galeno. Pode remate. Pode remate. Vai tentar o tiro. Uma defesa muito complicada. Acho que ninguém acreditava que o guarda-redes conseguia defender esta bola. Foi uma grande defesa. Vai por ali fora com tudo. Excelente controle de bola. Pode lançar o contra-ataque. Pode lançar o contra-ataque. Pode ser perigoso. Combinam muito bem. O intervalo já espreita e não há como desatar este nulo no resultado. PP. Deixou-o colado a Galvado. Atira a baliza. É uma fotocópia do lance anterior. O Porto aumenta a pressão. Me parece. E o árbitro indica o fim do primeiro.